Todo mundo agir. O objetivo da campanha é transformar conhecimento em mobilização e dizer que somente com o país e sobre a própria economia. Como a doença pode roubar momentos importantes e até mesmo roubar a vida. Para contextualizar o nosso excelente resultado em termos de Brasil, nós saímos de um cenário muito ameaçador em 2010 e mais são de casos novos de notificação da DEM. Pode passar. A despeito desse belo resultado do governo da sociedade mineira, nós temos preocupações. Primeiro é o desprezível de profissionais de saúde. Pode passar. E no eixo da mobilização e da comunicação, e aí possam ser reconhecidas por nós e premiadas entre os parceiros da comunicação. Pode passar. A campanha já falei do morte, mas só para dizer das apreciações. que é muito salário do João, e pôr a sua companhia. E para encerrar Tem que acabar É hora de todos agir Em função desse belíssimo A realização de concurso cultural E a premiação de trabalhos Que abordem essa temática Assina Antônio Anastasia Governador do Estado de Minas Gerais Muito obrigado a todos Prefeitos Que ainda são prefeitos Até 31 de dezembro E que ainda tem responsabilidade Sobre a sua população Então não estão E com toda a sua equipe A Dengue tem que acabar Muito obrigado O conceito Só retornar Só retornar Para nós fixarmos Esse é o novo conceito Que nós pretendemos Da mobilização Dos mais de 2 mil funcionários diretos Que nós temos no Estado E depois disponibilizamos Nossos canais de comunicação Para a gente chegar Em outro lugar O seu governador Parabenizar mais uma vez Por essa ação Em nome da Secretaria de Estado Essa ação Portante de Minas Gerais Que nos aulas